Fala, gamer! Eu sou o Nivaldo Arruda, seja bem-vindo ao meu canal. Aqui a gente fala sobre jogos na nuvem, especificamente sobre xCloud e GeForce Now. Mas hoje é um dia muito especial porque isso vai mudar. Hoje eu vou mostrar para vocês como assina o Google Stadia, como é a interface, quais são os jogos, o catálogo de jogos que ele permite que você tenha acesso, seja na versão grátis, na versão Pro, como que você compra. Enfim, hoje o canal mudou. Então estamos adicionando mais um serviço de jogos na nuvem, mais novidades e conteúdo para você ver aqui no Brasil. Se você ainda não é inscrito, se inscreve agora, já deixa um like e confere aí o videozinho de hoje. Estou aqui no site do Stadia, é o stadia.google.com. Ele já disse que a gente pode jogar de graça. A gente consegue um free trial de um mês do Stadia Pro. Então, depois disso, são 9,99 dólares por mês. Mas você pode cancelar a qualquer momento, isso é muito importante. O que a gente tem aqui de interessante? Tem alguns jogos, eu já vou passar para vocês uma lista. Ele diz que você pode jogar ele de forma instantânea, através de todos os seus devices. Então é uma coisa que o Stadia tem de legal. Você pode dar tipo um pause no jogo, sair de onde vai, você sai do celular, vai para o tablet, vai para o notebook. Ou então vai para a TV e o jogo continua exatamente onde estava. Isso é muito legal. Então você precisa de uma internet de no mínimo 10 megabits por segundo. E quanto mais melhor, né? O que a gente tem no Pro? Existe uma versão free, que tem algumas limitações. Você não precisa de nenhum hardware nem nada. Você só precisa usar os seus aplicativos, seus dispositivos, na verdade. E você pode comprar os jogos que você quiser. O Stadia Pro, ele te dá um acesso a todos os jogos livres, de maneira instantânea. E todo mês tem alguma coisa sendo adicionada. Ele te dá descontos exclusivos para comprar novos jogos. E te permite jogar em 4K com HDR e com o som Surround 5.1 canais. Então, com certeza, é um grande diferencial o Stadia Pro. De qualquer forma, como eu ainda não tenho nenhum, eu vou ganhar o Trial, tá? Vamos dar uma olhada aqui na lista dos games? Então, olha só. Os que já estão em destaque, né? Cyberpunk 2077, que está desde o lançamento. Immortal Phoenix Rising, que é bem legal. Destiny 2. Assassin's Creed Valhalla. E Outcaster, que está também fazendo bastante sucesso. Tem bastante jogo indie, tem alguns legais, tipo Enter the Gangnam, Cthulhu, Save Christmas. Esse aqui é bem interessante. Tem Hitman. Tem Human of All Flat. Tem bastante coisa aqui do Game Pass, né? Vocês já devem estar acostumados. Tem Monster Jam, PUBG. Vamos ver o que mais ele vai mostrar aqui pra mim. Submerger, desse eu não conheço. Coisas meio AAA, né? Tem todos aí das séries do Assassin's Creed. Tem o Odyssey, Origins, Syndicate, Unity, Valhalla. Tem de tudo aí. Borderlands também. Celeste, que está fazendo sucesso no Game Pass. Dead by Daylights, né? Já passamos pelo Cyberpunk. Tem o Doom, do Eterno. Dragon Ball Xenoverse 2. Esse eu nunca joguei, eu só joguei o 1. Tem, o que mais? Final Fantasy XV. Olha que legal. Far Cry, New Dawn e o 5. Ghost Recon, Futebol Manager, Hell Neighbor. Tem também, ó, esse aqui a gente já passou. Just Dance, ó, que interessante, Just Dance. Alguns aqui da Lara Croft. Metro Redux, Monopoly. Mortal Kombat 11, puxa vida, hein? Será que esse aqui vai estar de graça pra eu jogar no Trial? Acho que não. Mas esse aí vai ser bem legal. Heart Dead Redemption 2, cara. Olha, esse aqui eu tenho quase certeza que não tem no... No GeForce Now, tá? Tomb Raider, tem Samurai Showdown. Mais Tomb Raider. Sniper Lich é bem legal também. Eu jogava no PS4. Alguns do Star Wars. The Crew. Mais Tomb Raider. Mais Ghost Recon. The Division 2. What Dogs. Uno. Olha, dá até pra se divertir no 1. What Dogs 2. Zombie Warming. Wolf Stein. Então, assim, tem muito jogo mesmo. Tô bem interessado aqui pelo Redemption. Então, se funcionar legal, hein? É uma boa pedida aqui pra gente testar. Eu já comecei a fazer... Então, vamos fazer a assinatura? Deixa eu mostrar pra vocês. Eu já comecei a fazer esse processo. Infelizmente, eu não gravei. E olha só. Então, primeiro a gente define a conta. Depois a gente aceita os termos de uso. Escolhe um avatar. Um nome pro Stadia. Aceita as políticas de privacidade. E as de update. E aqui a gente finaliza. A partir desse momento, meu trial vai estar valendo. Eu vou poder baixar os aplicativos, rodar no meu celular, rodar aqui no Mac ou aonde for. Durante um mês vai ser de graça. E após isso, 9,99 dólares por mês para ter o Stadia Pro. Beleza? Vamos começar esse trial e ver como é que vai ser. Olha só. Então, aqui eu vou ter que camuflar pra vocês. Eu vou ter que preencher meu cartão. Eu achei que ele fosse pegar automaticamente da minha conta. Ele não pegou. Então, galera. Se liga que quando voltar, isso aqui já vai estar preenchido e vocês não vão ver. Então, foi, galera. Tá feito. Use Google Chrome para jogar Stadia no computadores ou tablet. Então, eu estou no Firefox agora. Eu vou mudar rapidinho lá para o Chrome. O Chrome já trouxe logado automaticamente, né? Depois que eu fiz o login do Google. Foi só iniciar o Stadia.google.com. Ele já fez o login pra mim. Então, aqui temos alguns atalhos sobre como funcionam os controles. Tem suporte para o Playstation e para o Xbox. Tanto via Bluetooth quanto via USB. Os devices, né? Os dispositivos suportados. Fone e TV, ele também aguenta alguma coisa. Tem aqui dicas de conexões. Ele fala até do Chromecast Ultra, né? Se a gente tiver, é bem interessante. Cleaner Free Stadia Pro Games. Então, aqui a gente tem, como eu estou no trial, tem direito a bastante jogos livres. Eu já fiz o meu claim. Então, todos os jogos do Proc estão disponíveis de graça. Já estão aqui na minha library, na minha biblioteca de jogos. Tem algumas coisas bem legais, tá? Battlegrounds, o PUBG. Tem Crayta, tem Gamesports, Human Fall Flat, Outcaters, Ritmer. Então, assim, são os joguinhos que eu passei ali. Estão todos disponíveis, inclusive Fórmula 1 2020. Monster Jam, Lara Croft também, tenho aqui, Republic. Olha só, tem bastante coisa pra começar e pra testar. E esses jogos aqui, eles alteram de mês em mês. Tem sempre novidade. Aqui eu não vou clicar pra não mostrar o link, mas eu posso passar um mês de grátis para um amigo. Então, assim, se você ainda não tá lá no meu canal do Discord, no meu servidor de Discord, entra lá, eu vou mandar esse link pra lá, tá bom? Então, na loja, Farming Simulator 2019, tem um grande ponto aqui, tá? Os valores são todos em dólares. Então, tem algumas coisas em promoções, tipo Monopoly, Maiden e tal, tipo 29 dólares. Alguns estão no Pro, né? Desconto pra quem é Pro, então ganha desconto só por eu ter assinatura. Mesmo estando com o Trial, eu ganho esses descontos. God Will Fall, que legal, a 31 dólares. Só que comprar em dólares é bem complicado, né? É bem mais caro. Eu prefiro comprar, por exemplo, Cyberpunk ou Assassin's Creed Valhalla lá na Steam, pagar em reais e jogar no GeForce Now, do que pagar em dólares aqui pra jogar no stage. Porém, eu queria muito o Red Dead Redemption 2, que eu não joguei. Eu só joguei o primeiro. Joguei no PS3. Mas, poxa, 60 dólares é bem cruel. Vamos ver depois como é que vai ser. Se funcionar bem e tal, de repente, né? Mas, ó, até o Elder Scrolls Online tá em pré-order. Massa que tem no Stadia também. O que mais a gente tem aqui? Bastante Assassin's Creed, Dragon Ball, né? 50 dólares. Quando a gente clica, ele traz mais informações do jogo. Traz aqui a galeria. E pra comprar é só clicar ali e você já sai com a carteira do Google. Também tem os packs, né? As DLC aí, então... Tem bastante coisa aí que dá pra ir adicionando. E deixar ainda mais caro a sua compra. Mas, esse primeiro vídeo foi pra mostrar aí como é que funciona. Como que foi a assinatura. Qual que é a interface do Stadia. Pelo menos no desktop, né? Eu tô rodando no Mac, dentro do navegador do Chrome. No próximo vídeo eu vou trazer pra vocês um gameplay. Possivelmente do PUBG. Pra vocês poderem avaliar e comparar com o xCloud, por exemplo. Se tá melhor ou se tá pior. Beleza? Valeu. Até o próximo vídeo aí, né? Tchau. Tchau.